Comprar o que? Ih, caralho, tá acabando a gasolina. Como é que é o negócio? Comprar uma coisinha da branca, sabe? Uma coisinha que tira a vida. Não, você tira a vida não é boa, né? É, mas não tira a sua, né? Tira dos outros. Entendi, entendi. Mas essa parada aí eu não tô comprando não, né? Sou de Deus. Certeza? Você não vai cair? Exatamente, eu compro essas paradas aí, não. Ah, beleza. Então eu vou ter que usar ela pra fazer outras coisas aí. Muito obrigada, tá moço? Tenha um bom dia. Tranquilo, bom dia. Vou matar ele. Oxi. Caralho, deu nada, né, mano? Ah, tá acabando a gasolina, velho. Onde tem negócio de gasolina aqui? Nossa, e dinheiro? Tem dinheiro? Putz, aí quebrou pra caralho agora. Nossa, vou ter que esperar aqui o banco abrir. Eu não consigo. Ah, tá acabando a gasolina. Eu tinha que ir lá trocar a blusa, eu vou pra um lugar diferenciado hoje. Saiu uma atualização boa aqui no servidor. E eu vou mostrar pra vocês, mano. Nossa, tá de noite ainda, calma aí. Deixa eu encostar aqui, eu vou esperar abrir. Porque senão vai acabar a gasolina de vez e já era, mano. Será que mecânico traz aqui gasolina, velho? Vamos falar, irmão. Ô, irmão, essa moto é sua? É. Ô, tem como se dar carona até a agência de emprego? É, vai ficar sem carona, tio. Tá sem gasolina. Ô, tá merda. Valeu, mano. Carona? Toda nem tem gasolina. É mal estranho esse carro, tudo pretão assim. Esse cara fica parado. Até dá um soco, velho. Não é porque é minha moto não, mas a bichinha brilha, hein. Olha isso, de noite. Olha como é que fica o cromado dela, velho. Caralho, ficou top demais esse cromadão, velho. Ficou top, ficou top, mano. Ó, vai demorar pra caramba esse banco abrir, hein. Então, deixa eu resumir. Teve uma atualização que a gente vai lá no local. Dá pra fazer algumas coisas top agora. Eu tava esperando essa atualização aí. Só que pra ficar melhor ainda, a gente vai ter que arrumar o local de desmanche. E aí, caralho, onde que faz o desmanche dos locais, velho? Dos locais, não. Dos locais. Então, deixa eu abrir esse banco aqui que eu volto, mano. Não vai demorar demais isso aqui. Caralho, tô passando aqui do nada, mano. Olha isso. Que porra esse cara tá fazendo aqui, mano? Ó. Ó, vou nem chegar muito pro lado não, mas já tá entendendo o que que tá fazendo ali, né. Que porra é essa, mano? O que esses caras botaram aqui, velho? Que isso, mano? Palhaçada essa aí. Fizeram alguma coisa com o bichinho ali, velho. Esse cara de morte já passou aqui três ou quatro vezes. Deixa ele tentar roubar aqui, mano. Falar com uma faquinha de cortar pão aqui. Que ele se dê jeito, mano. Eu fico no bucho dele. E não abriu ainda não. 4,22 ainda, mano. Vai abrir o banco. Eita, mano. Que que é isso aqui? É um doente, velho? Não, não. O carinha aí, ele tá parado aí. Daqui a pouco ele volta. Caramba, rapaz. Tá costando a bunda com a parada doente, caralho. Derruba a moto do cara, não, mano. Nem encostei, velho. Caralho, tá de brincadeira, né, mano? É, rapaz. Nem encostei. Chega aqui derrubando a porra da minha moto, só se quer doido, velho. Pra mim, não encostei, não. Olha o que você disse da minha moto. Não encostei, não. A moto tá no chão, como então, porra? Sei lá. É, foi eu? Eu bati o olho lá, caiu? Foi o vento, porra. Foi o vento. Caramba, tchau. Caralho, a moto toda, velho. A bromada tá bonita, hein. Não. Porra, agora tem que mandar consertar de novo, mano. Foi uma parada toda, velho. Acho que não foi a minha, mano. Mas chegou, meteu o louco, velho. Porra. Sorte que não tem polícia aqui por perto, velho. Sorte mesmo, rapaz. Acabei de pindar um lugar longe aí. Vim do Acre? Nada, vim lá da Colômbia. Fui conhecer lá, um turista. Tô falando as paradas, nada a ver. Nossa, deu uma bicuda no cara ali, ué, porra. Chegou de urbano minha moto, velho. Parece que é meio doido, cara. Aleluia, glória, glória. Quase no horário. Aí o banco vai abrir, banco vai abrir. E o solzão tá nascendo lá, estralando. Tá bom, pelo menos não tá chovendo, velho. A gente tem um azar que toda hora fica chovendo essa parada, tio. Agora tá no verão, acho que vai chover mesmo. Agora é o seguinte, a moto vai chegar lá, onde acaba a gasolina. O cara quer vender parada pra mulher ali, velho. Vai tomar um tirasso, quer ver, daqui a pouco, ó. Eu é que não vendo mais com essas porra aí, tio. Ah, não, vai acabar a gasolina não, né, velho. Vai, vai, por favor, por favor. Por favor. Uh, foi sem querer, foi sem querer. Foi lá pra trás, velho. Vai, 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 vai. A polsa tá ali do lado, vai. Nossa, tá na pinguela, velho. Tá na pinguelinha, tá na sobra só. Chegamos, 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 chegamos. Aqui chega, aqui chega. Aqui chega de boa. Vou encostar direitinho aqui. Eu vou lá no... Na favela, vou trocar a roupa lá. E a gente vai lá pro local novo, que eu falei pra vocês, velho. Aquilo ali, a gente vai ter que... A gente tá com a grana boa, tá ligado? A gente tá com a graninha boa, ó. 177 pau. Se a gente negociar com o cara, a gente acha que consegue comprar a informação pro 17 pau, mano. O cara tá querendo 20. Então, eu vou tentar achar alguém que tem informação. Porque tem uma outra coisa que saiu, que quando chegar lá eu vou explicar, mano. Aquilo ali vai ficar top pra nós, velho. Eu tô achando que eu não vou ter dinheiro pra pagar tudo, não. Calma aí. É, ainda bem que eu parei ali. Já foi um pouquinho, vou botar mais um pouco agora. Vambora. Agora sim. Agora estamos com gasosa. Mano, será que um dia a gente vai chegar naquela favela e vai ter alguém lá, mano? Queria te falar a verdade, até agora eu não vi ninguém lá, não, velho. Naquela favela. O cara parado no sinal, a polícia ali na frente, é? É, aparentemente hoje não tem chuva, não. O sol tá pocando, mano. O sol tá pocando assim é porque vai dar tudo certo hoje. Chegamos na rapidez aqui na favela, ó. Vamos ver se a gente vai achar alguém aqui. Vou buzinar só pra, né? Por segurança. Será que tem algum idiota por aqui, né, mano? Não há uma alma, mano. Essa favela é minha, velho. É que é só eu moro nisso aqui, velho. Eu tô achando que essa favela aqui é minha, velho. Eu vou começar a vender casa nessa favela, mano. Tá ligado? Vou começar a alugar casa. Que é uma coisa que eu já tenho em mente. Que eu acho que eu vou começar a fazer também. Alugar casa pro pessoal. Porque aí, eu pego, tá ligado? Dou a grana, mas o cara vai me pagando. Caso não me pague, a parada fica do outro jeito, né, velho. O que vocês acham da ideia? Eu pego uma casa dessa aí pra um cara. O cara tem que me pagar, tipo assim. Eu compro ela por 50, o cara tem que pagar 70. Tá ligado? No final. É um investimento já também, mano. Eu tenho alguma coisa aqui, não, né? Eu vendi tudo, né? Foi, foi tudo, foi tudo. Deixa eu botar aqui outra blusa. Bom, essa daqui do Mengão dá sorte, mano. Tá dando sorte, a gente vai continuar usando ela também, mano. Essa daqui até dá zátil. Vambora, vambora lá pro localzinho, hein? Localzinho novo. Que quando chegar lá, eu explico mais as coisas que eu tô querendo falar com vocês. Tendo vários cortezinhos pra deixar mais dinâmica aí. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Tem que deixar like, mano. Dá uma olhadinha embaixo. Vê se já bateu 3 mil likes. Se não bateu, você deixa o like. Pra quebrar seu dedo, não? Porra. Depois que é vídeo grande, mano. E depois disso aqui, eu vou tentar entrar em contato com alguém que tem informação do desmanche. Só deixa eu ir lá conferir essa parada aí primeiro. Eu quero mostrar pra vocês. Ó, a parada é aqui, ó. É aqui drento, aqui, ó. É, a parada é essa parada aqui mesmo, tio. Agora eu não sei se é aqui na frente ou se é na parte de trás. Acho que é a parte de trás. Mas, ué, era por aqui, velho. Tá na porta. Será que é essa porta aqui? É, aqui, ó. Comprar. Como é vender? Eu posso vender alguma coisa? Ah, tá. Calma, calma. Comprar. Algemas. Vai dar a gente pra gente algemar os caras. Capu. Pra gente botar um capu na cabeça do cara. Que aí o cara não consegue ver nada. Lockpick. Pra poder desbloquear o carro. E Masterpick. Provavelmente é mais rápido. Ou é alguma coisa assim, tá ligado? Não sei ainda qual a diferença dos outros. Deve ser porque é mais rápido. Ou é que é pra carro mais especial também. Pendrive. Aí uma coisa que eu não faço ideia. Pra que o pendrive? É pra armazenar alguma coisa. Mas o que? O que seria esse pendrive, velho? É pra hacker? Eu não faço ideia também. Rebit. Também não faço ideia pra que rebite. Não faço ideia mesmo. E a placa, mano. Isso aqui é massa, a placa. Por quê? Quando a gente for pegar um carro de alguém. E roubar o carro do cara. A gente pega e compra isso aqui. E vai clonar a placa. Ou seja, quando a polícia parar nós. Ela vai achar que aquele carro é nosso, velho. Então isso aqui, comprando isso aqui. Clona a placa do carro, velho. Isso que é top. Mas pra fazer isso aqui tudo. A gente tem que saber o local onde que pega, velho. É onde que pega. Então. Pra gente saber disso. A gente tem que comprar a informação de alguém. Ou procurar. Eu já procurei alguns locais. A gente pode fazer isso agora. Mas. Eu não consegui achar, velho. Sinceramente. Os caras botaram num lugar muito doido, velho. Essa parada de esmanchar carro, velho. Eu vou testar nessa fábrica aqui, ó. Tá vendo essa fábrica aqui? Vai que é lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos vamos testar um local só. Depois eu boto ali no chat. E se a... Enquanto alguém vai respondendo, a gente vai procurando em outro lugar. E hoje ainda eu vou lá na coluna pegar mais, hein. Vou lá pegar mais negócio. Deu uma grana boa. Fiz um investimento alto aqui na... Tá, 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 tá. Vendo aquela empinadinha básica. Aquela empinadinha básica. De boa. Mano. Eu tava 160 por hora empinando. Que parada doida é aquela, velho. Caralho. 160 por hora? Tá. A gente tá já chegando no localzinho ali. Vamos dar uma olhada. Tá. Vamos dar uma bisoiada dentro dessa fábrica aqui, mano. Eu vou olhar centímetro por centímetro. Que pode ser aqui também. Que essa fábrica, ela é muito grande pra não ter nada, velho. Deixa eu ver aqui. Por aqui não vai ser. Porque aqui tem um monte de negócio de gás. Gasoduto. Por ali também não vai ser. Tem um lugar bem escondido, né. Tipo aqui pra dentro assim, pá. Nada daqui também. Esse mano aqui, esse mano loucão aqui, tio. Cara doidão, pá. É, os trabalhadores. É, não é aqui também não, hein. Ó, tem uma rampa ali. Vamos subir aquela rampa no ponto ali. Vai que, né. Vai que seja aqui, ó. Rampa grande, velho. Epa, tranquilo, tranquilo. Só tô passando aqui pra... Pra ver se é por aqui, tiozão. Nada. Ó, aqui. Podia... Essa parada abre? Se não ia ser fácil. Vai fazer um RP doido ali, viu. É, por aqui não é não, velho. Esquece. Pra trazer um carro aqui, não vai ter como botar um carro. É, não faço ideia, mano. Eu vou meter no chat ali, se alguém vende informação. Deixa eu ver aqui. Botei lá. Alguém vende info, desmanche. Vamos ver se aparece uma cabeça pra nós. Eu. Opa. Eu aceito aí. O cara botou um eu aí. Caralho, o cara tá querendo 30k, mano. Pela informação, bicho. Porra, 30k é o que eu posso, mano. Eu tô com um 177. Eu vou tentar pelo menos baixar pra 27 pau, mano. Deixa eu ver. Eu perguntei aonde que a gente pode se encontrar. Onde podemos nos encontrar. Vai, tiozão. Responde logo. Dá uma papo. Deixa eu perguntar pra tu. Você não quer vender essa moto aí, não, mano? Claro não, mano. Bom, mano. Essa moto aí vai entrar em raridade, né? Vai subir o valor. Vai explodir o valor dessa bicha aí, né? Não é, mano. Mas essa motinha aqui é top, mano. É top, né? Mas é boa pra grau, mano. O parceiro mesmo deixou dar uma voltinha. Que moto boa, mano. Tá, valeu aí. Que coisa anuncia aí, não é? Demorou, demorou. De boa. Valeu. Rapaz, o cara acabou de mandar ali agora que tem informação de Smash, ó. Eu botei com onde podemos nos encontrar, mano. Na mesma hora que o cara chegou aqui, velho. Caralho, fiquei um tempo atrás esperando. Tem uns 20, 25 minutos, velho. Quero ver onde que a gente pode se encontrar com esse cara aí, velho. Vai logo, infeliz. De novo isso. O cara vai até lá na academia. Onde é que fica essa academia, velho? Agora eu não sei onde que fica, velho. Eu tentei achar no mapa ali e eu não faço ideia, mano. Vou ver com alguém aqui na rua, tá ligado? Eu faço... Caralho, tô com uma preguiça, querendo dar uma malhada, velho. Deixa eu ver esse cara aqui, calma aí. Deixa eu ver esse cara aqui. Oi, irmão. Opa, pode falar. Rapaz, tô querendo fazer uma musculação. Você sabe onde que é, velho? Mano, droga eu não sei, cara. Também andei procurando aí por causa do peso, né? Tá pouco, mas... Exatamente. De boa, de boa. Valeu, é. Valeu, mano. Cara, eu vou lá onde que é sempre foi, tá ligado? Eu creio que seja lá, velho. Sempre é na praia, né? Eu não vi nada de academia por aqui. Bom, essa parada é arriscada. O cara pode me passar informação falsa. Mas eu não vou pagar antes dele me passar informação, não, filho. Ele vai me levar lá no local. Eu vou checar. Se for mesmo, eu pago ele. Caso contrário, vai ter nada disso aqui, não. Lógico que eu não tô levando nenhum dinheiro na minha mão, porque eu não sou idiota. Vamos ficar aqui esperando. Ele falou 10 minutos, né, mano? Vamos lá. Vamos ficar aqui na academia aqui, de boa. Ah, vamos pegar um pezinho aqui. Vamos malhar, filho. Vamos... Vamos ter que fazer do jeito certo, mano. Peguei um pezinho ali, de boa. O pezinho tá forte. Tá osso aqui, mano. Só na malhação, de boa. Cadê esse cara que eu não vejo ele? Pode ser qualquer um, mano. Olha o tanto de gente que tem por aqui, velho. Tem muita gente aqui, mano. É bom porque ele não vai me roubar, né, tio? Vou ficar só na guarda dele aqui. Se esse cara demorar muito aqui, daqui a pouco eu tô trincadaço aqui, velho. Já tô já... Sou no abdominal já. Já parei ali o supininho ali. Tá ligado? Supino não, né, porra? Aquela ali é... É... Supino é o deitado. Aquela ali é peso, é barra, é concreto, velho. Sei lá o que é aquilo ali. Aqui eu sei que eu tô no abdominal aqui, de buenas. E nada, tio. Nada de um cidadão aparecer. Daqui a pouquinho eu já dou um toque já pra ver se ele vai demorar muito. Vou ficar aqui igual um palhaço, não, velho. Eu tava reparando aqui enquanto eu tô fazendo abdominal, mano. Aí eu tô olhando pro lado, eu tô olhando pro outro, velho. Olha só o que eu acabei de ver aqui. Não tem um desenho diferenciado esse negócio aqui, essa entrada, velho? Ninguém nunca reparou isso? A entrada da academia? É um desenho diferenciado esse aqui da academia, mano. Agora que eu tô vendo, ó, certinho, mano. Até a parte de cima, lá, ó. Carai, velho. Ninguém nunca reparou, mas ainda bem que eu reparo as paradas, tio. É um belo de uma arquitetura moderna esse aqui, mano. Dois mil anos depois. Bom, eu esperei, mano. Eu esperei pra caramba, velho. Vocês não estão entendendo, mano. Foi uma meia hora, tá ligado? Negócio da academia, depois aquele outro. E nenhum dos caras retornou, mano. Eu tô achando que era caô, tá ligado? Os caras meteram caô. Então o que eu vou aproveitar? Eu vou lá na coluna pegar uma parada, mano. Vou lá pegar e eu vou perguntar a eles se eles vendem essa informação. Porque se eles tivessem essa informação, eu compro deles, mano. Então eu vou lá e vou perguntar a eles. Caso eles vendam, eu compro deles. E não pego nem mercadoria, só compro a informação. Lembrando, o vídeo de quarta, quinta e sexta. Lembrando não, que eu não falei ainda, né? Pode ficar pequeno, tá ligado? Perde de 20 minutos. Não é pequeno, né? Mas em comparação aos vídeos anteriores. Mas pode ficar nessa faixa dos 20 minutos. Porque eu tô gravando no meio da semana. No meio da semana é ruim. Porque não dá muita ação. E dá muita ação é no sábado e no domingo que o pessoal tá, tá ligado? E nesse sábado e domingo que passou, não teve muito. Porque teve jogo do Flamengo. Então o pessoal aproveitou pra ver, né, mano? Então, pode ficar tranquilo semana que vem. Se eu pegar esse negócio do desmanche, vai começar as paradas já, velho. É que eu tenho que ter informação. Como é que eu vou pegar uma parada? Eu vou botar onde o carro? Não tem onde colocar o carro, mano. Então, preciso dessa informação. Exemplo, transporte de prisioneiro. Ih, eles estão transportando prisioneiro. Essa é a hora, mano. Nossa, essa é a hora de eu conseguir levar a parada tranquilamente, velho. Eles estão transportando prisioneiro, mano. Nossa, alguém se ferrou bonito, velho. Cadê, 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 cadê? Ali eles, ali, ali, ali na frente, ali, ó. Chegaram, chegaram. Esses caras estão ali, mano. Calma, mano. Caralho, já aponta uma arma na minha cabeça, tio. Com as manos em sua cabeça, irmão. Tranquilo, tranquilo. Tem nada não, irmão. Você está armado, irmão. Jô, eu não estou armado, mano. Só estou com uma faca. Tranquilo. Jô, eu vou revistar os tetros. Tranquilo, tranquilo. Eita, desculpa, desculpa, mãe. Tranquilo. Me sem querer, me desculpe. Vou fazer o quê? Vou reclamar? O cara está com uma K ali, né, mano? Eles vão fazer o que ele quiser aí, agora. Tranquilo, tranquilo. Eu só lamento pela faca, correto? Correto. Você pode baixar as suas manos e virar para... Correto, irmão. Então, é o seguinte. Eu queria que eu não fazia uma pergunta. Ah, correto. Você me passa a sua faca só por segurança, tranquilo. Afinal, eu devolvo para você. Isso aí não vai ter como, irmão. Aqui não vai ter como, irmão. Porque essa faca aqui é da relíquia, irmão. Estou com medo de você me devolver no final. Tranquilo. Tranquilo, pode falar, irmão. Então, o negócio é o seguinte. Eu queria saber uma informação de vocês aqui. Não sei se vocês têm essa informação. De algum desmanche lá no Brasil. Desmanche de carro. Vocês vendem essas paradas também? Mano, essas paradas a gente não vende. Tranquilo. Essas informações vocês não vendem, não, né? Não, o desmanche não é com a gente. Ah, tranquilo. Não, porque está difícil de achar lá no Brasil. Eu estava querendo lá. Sim, sim. Então, está tendo promoção ainda daquela parada ou acabou já? Sim, irmão. Está em promoção. Está em promoção ainda? 10 por 5 mil. 10 por 5 mil, né? Então, eu vou querer... 50. 50, correto. Exatamente, irmão. Eu vou pegar para você, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vou esperar os caras chegarem aí. Vou com a parada. Vai, tio. Vai buscar a parada, irmão. Irmão, você tem dinheiro em sumar ou em seu banco? É, eu vou transferir para o Paypal, irmão. Tranquilo, eu transferi para o Paypal 32. Correto. Irmão, estenda a mão ou colocaste em la moto para as droguitas? Ah, para botar na moto aqui, se preferir. Está aberto aí. Qual o banco? 32? Olá, irmão. Olá, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Já enviei as 25 mil. Pronto. Correto, chegou lá, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui. Correto. 25 mil aqui. Marechal. Meus dias, Marechal. Alô. Foi do CB2. Está tudo certinho aí? Está tudo certinho, irmão. Caralho, o cara é com o Marechalinho. Está tudo correto aí, irmão. Tranquilo aí. Muito obrigado aí. Maravilha, graças. Irmão, irmão. Eu só espero. Sim. Eu necessito esse nome e esse passaporte. E aí não tem no passaporte aí, irmão. Ainda. Não, irmão. O passaporte. Nossa, sim, sim. 24, irmão. Tranquilo aí, seu nome é? Tonhão, irmão. Tranquilo. Muitas graças, senhor. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, se der tudo certo, volta aí, irmão. Sim, irmão. Muitas graças. Muitas graças. Muitas graças. Vai sempre. Vambora, 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 guys. Vamos voltar por aqui. Deu tudo certinho com os caras ali. Eles não vendem informação, mano. Que desgrama, velho. Como é que eu vou pegar essa informação, velho? Ninguém vende? Então, vambora, hein, velho. A gente vai ter que aproveitar que os caras estão ali na frente, ali, ó. Estão deixando um cara ali na frente. Então, a gente vai aproveitar e virar à direita aqui e vão sentar o pé, mano. Eu vou sentar o pé por aqui, ó. Porque os caras estão lá do outro lado. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Ah, não, 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 não. Não, 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 nu, véi. Ah, não, véi. Ah, não, por favor, véi. Não tem nenhuma entrada por aqui, velho. Nossa, eu cortei muito bem aqui agora, velho. Caminho de barra aqui, mano. Nossa senhora, vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Caminho de barro, velho Por que eu entrei aqui? Caralho, velho Putz grila, mano Eu não sei nem um corte de caminho por aqui Só isso, X-Grão Fica pra trás Eles estão ficando pra trás Estão ficando pra trás Tá ficando ao caramba, mano Eles estão negociando lá pra me pegar ali na frente Nossa senhora, velho Vambora, vambora Que isso, velho Os caras estão vindo tudo Nossa, onde que eu tô passando? Vambora, vambora, mano Não vai pegar não, tiozão Vambora, vambora, vambora Que isso, velho Não para, mano Não vou pegar o pego, não, tio Sai, 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 sai Não tem nenhum carro pra fazer a paradinha aqui, velho Vem aí, cidadão Para, veem, cidadão Aí já era Parei Deu ruim, deu ruim Não consigo sair do carro agora Que que foi aqui? Vai A mão pra cima A mão pra cima Fica quieto aí Tranquilo, tranquilo Tranquilo o que, rapaz? Eu tenho que me estalvando aqui Tranquilo o que? Pra que que o senhor tá correndo aí, hein? Levanta O senhor tá correndo por quê? Tá vendo alguma coisa? Só assustado, senhor O senhor tá assustado, né? Sim, senhor O senhor tá assustado, né? Pra que que o senhor não parou o seu veículo? É, tomei o sucio Eu não identifiquei o carro Eu sei que era bandido Quando a gente começou a ouvir um girofrags Aquele ali tocando ali O senhor para Não precisa ficar com medo, não É que a gente precisa ser um bandido, não Ah, senhor Tranquilo Não dá pra ouvir, não, senhor Coxa ali, por gentileza Correto Também, eu tô muito ferrado agora Você tá com alguma coisa ilícita aí? Ah, não, senhor Abre bem as pernas aí Correto, senhor Nossa, me investiga a minha moto Por favor, velho Ah, não Essa faca aí é pra que? Só segurança, senhor Segurança, né? Baixa o braço aí Correto Tira de frente aí Tira o seu capacete aí Puta que pariu, mano É seu nome, meu combatente Meu nome é Tonhão, senhor Tonhão, né? Me empresta sua identidade, por gentileza Correto, senhor Obrigado Aquela moto é do senhor? É, peguei emprestado, senhor Pegou emprestado ou é do senhor? É, peguei emprestado Tá no meu nome, mas não é minha mais É que eu já vendi Mas tá no seu nome, ainda tá no seu nome Não foi transferido, né? É, exatamente Tá no meu nome, ainda Tá, a chave tá lá? Tá, sim, senhor Tá, senhor Pode ficar aí, pode aguardar aí Correto Tô ferrado Ele vai ver que tem coisa lá dentro Puta, eu aqui ainda, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Ah, não, mano Puta que pariu, velho Ah, carai Que isso colombiano, velho Tô achando que esses caras me caguetaram, mano É impossível De onde brotou esses porcaria? Caraca, mas essa motinha não tem como dar fogo, eu tentei Ela é muito lerda, tá ligado? Esse carro da polícia é muito forte O máximo que deu Eu bati naquela plaquinha e me ferrou Eu ia entrar nessa estrada de barro Vai dar ruim Já tá chamando reforço já Vai dar ruim já Tô ferrado Ah, não foi hoje, hein? Camisa do Flamengo Não foi hoje, hein? Provavelmente vocês vão perder pro Ceará hoje também Apacado carai E aí, mano? Que que deu ali Que os caras não vêm, não vai, velho Vou liberar desse, senhor? Não, honesto Tá permanecendo seu local, gente Correto Ah, mano, velho Ah, não, mano Que que é isso, gás? Porra, vai pra cá do caramba, velho Que azar, bicho Oxi O cara caiu Por isso que ele parou ali, mano Vamos esperar e voltar Se tá, Adão Tá retirando o celular do senhor aqui Tá ok? Correto, senhor Acho que o cara voltou ali Depois de 20 minutos, mano Que que aconteceu a porra do negócio Vejam que eu já bolei Um monte de coisa Que eu vou falar nessa porra também Já que cai Fica caindo como louco aí Já bolei tudo na minha cabeça Que eu posso tá tentando Meter o louco aqui Ele tá tentando chamar reforço lá Não sei até agora Que que ele viu Porra, meia hora, mano Já tá até noite quase já O sol já tá caindo ali, ó E bora ver o cara Porra, meia hora depois Professor Tonhão Opa Então, a moto ali foi verificada É do senhor mesmo, tá? Sim, senhor Mas perdão pela demora aí Porque a gente tava buscando Bem, bem a profunda aí E é o seguinte É a A sua porta-mola Contém uns estorpecentes ali Tem o quê? Uns entorpecentes ali Dentro do carro ali É dentro daquela moto ali? Dentro da sua moto Ah, tá de brincadeira, mano É, o senhor rodou Dessa vez o senhor rodou Puta que pariu, velho Filha da puta Deixa o negócio ali dentro, velho Parece que o senhor vire de costa aí Parece que o senhor vire de costa aí Eu vou estar o Germano do senhor E conduzindo o senhor até a Daí pra ir mais próximo aqui Por causa do cara eu tô rodando Puta que pariu Pega aqui a sua identidade O senhor, por gentileza aqui Vire de costa aí Vou olhar o Germano aqui Puta que... Eu tô metendo louco aqui, velho O senhor tem passagem, senhor penhão? Sim, senhor Tem, né? Beleza, me acompanha aqui, senhor penhão Correto E minha moto, senhor? Entrei aqui na viatura Para o utilizo Encoxe na viatura E eu vou abrir a porta para o senhor E minha moto, senhor? Vou levar Senhor Encoxe, eu vou botar o senhor aí Dentro da coisa Se tá o Germano Correto Se eu apertar aqui 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 Sim, senhor É... Ah, não, velho O Chile pode ir Com o uso dele para o ADP do Norte aqui Caralho, não tô acreditando nisso não, mano Por que esses caras apareceram logo agora, velho? Porra, ficou até noite, mano Quebrou todo o clima da parada, velho Porra, perdi 25 pau Eu vou ficar um tempo a surpresa, velho Que desgrão, mano Se eu tivesse a parada lá Se eu tivesse a parada deles lá Eu poderia passar por dentro do território E os caras não terem nem terem me pegado, velho Se tá, Adão Tá me escutando? Sim, senhor Abre o jogo, hein? Onde é que você conseguiu essas drogas, né? Se eu consegui na minha moto agora, senhor Eu não sabia que tava dentro dela Se eu não sabia Não, tu não foi pra vocês Tinha emprestado pra um rapaz ali Qual rapaz? Então, rapaz, é... Depois eu vou me acertar com ele O que que o senhor tava fazendo lá na fronteira? Oi? Não, não Eu tava conhecendo o país lá Do vizinho aqui nosso E aqueles rapazes que o senhor tava conversando? Quem era? Então, quando eu... Quando eu tava voltando de lá Os caras me pararam ali, né? Eu não sei quem é aqueles caras ali Só vê o sentido vazio pra Colômbia Sim, sim Aí depois eu voltei, né? O rapaz falou pra mim que tinha que pagar 20 mil ali Aí eu voltei Ok Ok, então Tá te retirando do veículo aqui Correto, senhor Carai, que mentira, mano Vem as paradas na cabeça do nada, velho Porra Passando pela parede ali Nas portas ali, ó Correto, senhor Aqui mesmo Ah, que desgrama, mano Então, eu sou o Tonhão, correto? Correto, senhor Isso mesmo Maravilha O senhor já deve saber Óbvio que o senhor sabe o motivo pelo qual o senhor está sendo... Sim, senhor Preso, certo Só vou estar relembrando o senhor Tráfico de drogas e fuga do comando do exército Entendido? Sim, senhor Mas a fuga, porque eu achei que o senhor era bandido Negativo, tá, não Bandido não usa giroflex, não Então, uma tarde de dia, né, senhor Não tem como ver, né? E a sirene? O senhor não escutou, não? Então, mas você estava muito atrás Não deu também pra ouvir? Negativo, a gente estava na tua cola Então, aí nessa hora aí eu parei o carro morto Duas vezes A gente deu umas três vezes a ordem de parada Se eu tenho pro senhor, o senhor não parou Deu, hein, senhor Tá, entendeu? Você não escutou? Não ouvi não, senhor Estava de capacete Ah, então tá explicado Então, a próxima vez, o senhor usa um capacete com a viseira um pouco mais aberta Pra você escutar aí Não, mas aí Não vai se complicar isso Mas aí é perigo, senhor Se eu cair, eu machuco Não, é só você deixar a viseirinha aberta, assim, entendeu? Caso aconteça alguma coisa, o senhor desce a viseira Entendi, entendi Você tá aqui, pariu Verifica aí os antecedentes criminais deles, hein Pode ficar tranquilo, perichinho Tá verificando aqui o senhor Tonhal A gente tá com o senhor aí É o quê? Sua identidade tá com o senhor? Tá, sim, senhor Maravilha Dá licença aí Qual bolsa que tá? Esquerda, senhor Desculpa, no direito, direito, direito Rapaz, botou no direito Maravilha Maravilha Tô pegando aqui na tua carteira Tonhão da Silva Corre Só um momento aí, gente Olha o que é isso Tô benificando aqui Nosso computador aqui Preciso de antecedentes Mantendo no mesmo local Já, quantas vezes que eu já fui preso? Três ou quatro, velho? Tô colecionando, hein Puta que pariu, velho Ô, na moral, mano Esse aí tá errado, velho Esse cara tava onde? Eles me viram em algum lugar, velho Pergunta, seu Tonhal Só lhe fazer uma pergunta aqui Sim, senhor É O senhor pegou isso aonde? Essa droga aí Eu falei já postive ali, ó Eu emprestei minha moto Com o rapaz e não sabia E eu tava andando por aí E eu nem verifiquei Senhor, senhor É melhor o senhor falar a verdade Que a pena diminui Então, mas essa é a verdade, senhor Essa é a verdade mesmo Eu acho que não é não, hein Eu emprestei essa moto aí O rapaz botou para dentro E não me falou nada Rapaz, rapaz O senhor vem de onde? Naquela hora lá Você tava vindo de onde? Não, eu tava saindo da minha casa Em direção a colônia Pra poder conhecer ali Só que os caras falaram Que era 20 mil pra passar ali, mano Aí não tem como, não Eu peguei e voltei Aí o senhor retornou Exatamente Aí o senhor não tinha visto O porta-mala do senhor Antes do senhor entrar na colônia Não, não tinha visto Eu peguei e já vim direto pra cá Nossa Beleza Da próxima vez o senhor fica mais atento Aí olhando o seu porta-mala Pra quem o senhor empresta Sim, senhor Não, isso aí a gente Vou consertar depois aí O rapaz Depois eu vou ver com ele lá Vou ter certeza O cara que o senhor emprestou a moto Ah O senhor conhece ele? Ah, conhece, lógico Eu vou emprestar a moto Ah, então Então o senhor sabe Então se ele tava com a moto Ele que botou a droga Então Provavelmente Tava com ele a moto Ele passou a moto pro senhor onde? Lá na garagem Eu prestei ele Eu falei Passa a moto aí Eu peguei lá na garagem E vim direto Então o indivíduo passou pro senhor Lá na garagem Exatamente A garagem se localizava onde? Se localizava lá na cidade Lá lá perto do banco Eu vou até checar Então Saber eu sei Mas eu vou ter Tinha que checar Se o número dele é de verdade Eu tô achando Que ele passou o número fácil também Mas eu sei Eu sei quem é Só não sei onde que mora Mas eu sei quem é O senhor falou Perguntou o nome dele? É, o nome dele Wesley Ah, Wesley, né Você sabe se ele tá aí na cidade? Então Ele tem um O que é? Uns Deixa eu ver aqui Uns 30 minutos, 40 minutos Que eu peguei a moto 30 minutos, 40 minutos Se eu peguei a moto com ele Exatamente Ok O senhor sabe que se ele for pego também Ele vai pra formação de quadrilha junto com o senhor, né? Não, aí que tá Mas aí Mas aí que tá O negócio é dele Por que eu tenho que continuar? Pois é Mas tava com o senhor Foi pego com o senhor, correto? Não, mas aí que tá Eu pegar um cara O cara tá com o carro E o cara fala Não, é emprestado Mas ele roubou o carro Ah, entendi Entendi É a mesma coisa Não foge, não foge do caso, entendeu? Isso cai como formação de quadrilha Porém Porém A sua pena é diminuída Você consegue identificar ele pra gente? Então Mas agora A noite Porque acho que De noite O cara dorme, né? Geralmente Esses caras que usam droga Esses negócios Eles ficam mais acordados Desse horário aqui Por causa da questão do Então Mas aí eu não sei onde que ele mora A última vez que eu vi Ele tava lá na garagem Ah, sim Eu não sei onde que o cara mora Wesley, né? O nome dele? Exatamente Ele tem algum vulgo? Alguma coisa? Rapaz Vulgo não Mas a última vez que eu vi Ele tava com uma blusa branca Eu fiz a ligação para o juiz Tudo certo O rapaz Vai pegar uma pena bem alta Que isso Pergunta se ele tem um advogado Alguma coisa aí Posso solicitar aí Caso tá com o senhor E o Senhor Visto ali que a gente fez a conta aí Total da pena que o senhor pegará Foi dada aí a quantidade de multa Tá ok? Sim Estará pegando um total aí 20 mil de multa Seguido Tráfico de drogas Que isso senhor 20 mil? Nem ferram que eu vou pagar Essas 20 mil Isso a pena Em total Deu 28 anos Tá ok? Que isso Como você está colaborando Conosco aí Será reduzida para 14 Correto senhor Maravilha então Caiu Caiu 14 anos Do nada Mano O senhor tem advogado Seu Tonho? Senhor Não, não Mas se tiver algum disponível Eu ajudaria O senhor quer solicitar algum advogado? Então Eu não tenho nenhum Sim, mas o senhor tem um contato De algum advogado? Alguma coisa? Não senhor Eu meio que por direito Eu tenho um advogado Pode aplicar a pena aí Pela metade aqui Porque o rapaz aqui Ajudou em algumas informações aí Isso pode Isso deu quanto aí Para ele aí o Chico? Chico Valor de 20 mil Total de multa 28 anos em total Porém como ele colaborou Ele nos deu Informações privilegiadas Reduzi para 14 Ele pode reduzir para 10 Ele passa uma informação No cabível aqui De um rapaz aqui Que já está sendo procurado também Carai, mano Reduzi para o senhor Para 10 aí Seu Tonho Ok, senhor Essas suas informações aí Muito obrigado Não é disso que a gente Não são bons em DGT aqui não Toda vez que a gente diminui Porque o senhor Deu uma informação boa aí Desse rapaz E a gente já está Já na procura desse rapaz aí Tudo bem, senhor Muito obrigado Já vai conduzir Ele já é Chico É Chico, Chico Só vou estar Ficar na multa no mesmo Aqui Carai, essa multa Eu não vou pagar nunca, senhor A multa já tem ligada A viatura dele lá Certo Na moto dele lá Essa multa Eu não vou pagar nunca Seu passaporte é Qual, senhor? 24, senhor Pode comentar Para a gente ver Você está preenchendo Ok, senhor Nossa, quase que eu falei O errado Para ele passar para outra pessoa Mas eu acho que não ia dar certo não Eu acho que ia aumentar Ainda mais minha perna Carai, como assim, mano? Os caras estão atrás desse cara Eu inventei o cara Na minha cabeça Aqui, velho Falei com um tal de Weser Que eu nunca vi na minha vida Blusa branca Calça jeans A multa foi aplicada com sucesso Ok Você estará ficando aí Como multa pendente Ou seja O senhor terá que pagar Essa multa De uma forma ou de outra Entendido? Sim, senhor Caso contrário O senhor será Detido Entendido? Ó, que legal, senhor Maravilha Vou pagar o cara Que vou pagar, tio Você vai ver Um momentinho, tá? Tá só A gente tirando a foto O senhor aqui A gente já vai estar Podendo prosseguir Ok, senhor Vocês vão ver, tio Vamos ver se eu vou pagar Alguma coisa aqui O cara está tirando foto De mim Deixa eu arrumar aqui Para a gente ler Carai, mano O cara pegou um fuso Um canhão Para tirar foto Que isso, velho Agora o cara está vendo A informação do desmanche De novo Mas só porque eu não estou aqui Porque eu estou aqui Pode ficar acompanhando aqui A gentileza Ok, senhor Certinho, estilo Ok, só encosta aqui O senhor Que gentileza Tá o senhor Dele a viatura Ele quer abrir a porta Aqui pro senhor Correto, senhor Nossa, mano Que vacilio Passa o seu cinto aqui Tá bem apertado aí, senhor Sim, senhor Tá bom Sim, senhor Senhor Vamos embora, mano Porra, mano Dez anos Saiu pra dez Tá de boa Passei uma informação ali Que inventei na hora Para com isso aí, viu, senhor Então, senhor Felizmente Eu não vou emprestar Mais a minha moto Pra ninguém Esse negócio De emprestar Tá errado, senhor Tá certo Cada um com o seu Que porra de luz é essa, mano? Tem uma luz azul, velho É, ainda bem Que a parada aqui É do lado Aqui, ó Onde eu fui pego Já estou indo Para a presídia De novo Dez aninho Passar ali dentro Caralho É só esses caras Que me pegam Mano, agora Que eu estou reparando Não tem polícia De verdade não Aqui, velho Será? Só esses caras Do exército Nunca vejo polícia O que é isso, mano? Os caras estão Verificando a delegacia Não é uma área segura Não, essa porra Quero ser preso Aqui não, hein, velho Que loucura Os caras estão Verificando tudo ali Maravilha, senhor Maravilha Que porra de maravilha Que é Maravilha É por o seu ângulo, né, senhor Não queria não Só não fazer cargada Que o senhor não vai para a cadeia Tá, mas eu não fiz não, senhor O cara pegou minha faca, velho Maravilha Dar instruções básicas Para o senhor aqui, ok? Sim, senhor O senhor tem cara de trabalhador aí Gosta de trabalhar, não é? Sim, senhor Maravilha, então, senhor Essa instrução aí Última vez foi recebida já Só que tem trabalho lá dentro Ah, maravilha Sim, senhor O senhor já sabe, né O senhor está lembrado Sim, senhor Adiantar Tem uma boa estadia Tranquilo, senhor Correto Obrigado, senhor Vi que injustamente malqueça E estamos nós aqui de novo Oh, caramba Levaram minha faquinha, mano Que desgrama, guys Deu errado demais Perdeu muita grana E olha ali a nossa multa Dos 21 mil, velho De multa 21 mil e 500 de multa, mano Ah, não, velho Que desgrama, velho Nossa, vocês não viram ainda Tem como diminuir a pena aqui, ó Trampando aqui nesse local aqui, ó Eu pego a caixa aqui, tá ligado? E levo lá pro outro lado, lá E diminui a pena Quer ver? Eu venho aqui, ó Pega a caixa, de boa Ô, louco, mano Mano, o cara falou 10 Botou 14, mano Caralho Ah, esses caras é osso, hein, tio Aumentaram do nada ali, velho O cara não decide não, velho Que juiz é esse? Aí eu tenho que levar essa caixa Até aquela marcação ali, ó Aí dá pra diminuir a pena Vamos ver se a gente consegue diminuir agora Pena foi reduzida em dois meses Continue trabalho Caraca, mano Diminuiu, velho Viu? Então é isso aí, mano Infelizmente deu errado Vamos ver o que a gente vai fazer No próximo vídeo aí Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui, mano Tchau 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 Tchau